GENDERES E NGUXACA NAMU TINSO TURKO NARA CURREOICE BISPOSE ALIHAJ KAPUCHELE BIT GENDERES E NGUXACA E GENDERES E NGUXACA TURKO NARA CURREO ALIHAJ KAPUPCHELE BIT ALIHAJ KACON ALIHAJ KALAN GENDERES E NGUXICAN Ainda são o cuantos Ainda não te abençoe O que é seu amor e o que é o que é Oh, 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 oh Genderes se nego chaka Chaka E genderes se nego chene Úlgo narakulisfe Há-nárako disfe Úlgo narakulisfe Amuru kumbo Ah, ah, ah Amuru kumbo Ah, 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 ah Amuru kumbo Amuru kundo banyego Baby, nari na guha ye, none dore, baby, dore niliku mori ye, kanji njewe, baby, ojije nje gu shaka Kanji none, baby, kujije nje gu shaka, e no, baby, ugaru kire, umuti mawanje, baby, miwo umu gu shaka Kanji none, baby, kujije nje gu shaka, e no, baby, miwo umu gu shaka Kanji none, baby, kujije nje gu shaka, kujije nje gu shaka, e no, baby, kujije nje gu shaka Sabar que a gente pensa chefe Eu tenho certeza, eu tenho certeza Eu tenho certeza, eu tenho certeza Eu tenho certeza Eu tenho certeza Nós não elas são fracos A vida esclarecia Vamos lá, pra nós E a vida de você A vida é muito grande 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 Você é muito levante Eu quero que você morra Nem eus e os ida, eus eusarus Forever Denderes thread bef fertig Benderes thread ente BeShe is Danimal BeShe is Danimal Kawano Memo Memo Amor o Kumba Amor o Kumba Quem derreça em ego chaca Quem derreça em ego chine Tuco nada com isso Tuco nada com isso Amor o Kumba Amor o Kumba Amor o Kumba